Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz na Elma. Comprei essa sapatilha floral, tamanho 38. Ela é assim, modelo. Ela tem um cadarço na frente, e é da marca Zig Zag. E é ideal para usar na primavera e no verão, com short, vestido. Fica bonitinho. E ela custou R$29,00. E comprei essa bota, aproveitei a promoção. E é um coturno spikes preto, tamanho 38. É uma botinha de gana curta. Eu achei muito gracinha. Também fica legal para usar com vestidinho, assim, de tecido levinho. E aí dá um contraste. Fica bem estiloso. Tem um saltinho. Esse aqui também custou R$29,00. E é da marca Miga. Comprei essa outra botinha também. É coturno franja café, tamanho 38. Ela estava por R$59,00, mas eu comprei por R$29,00. E o preço dessa aqui é a mesma coisa. De R$59,96,00 por R$29,00. Na promoção. E esse é marrom. Tem essas franjinhas. Também tem um saltinho. Também é da marca Miga. Esse também fica legal para usar com short, vestidinhos, levinhos. Fica bem estiloso. Então, amores, essas foram as minhas comprinhas. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.